Hoje a gente vem até Hogwarts, atrás de uma pessoa muito especial. Só que a gente não controla aqui, a gente descobriu que ela tá morando no Brasil. Então eu vou ter que pegar minha mochila e voltar pra lá. Hoje eu tô aqui na casa de uma pessoa muito especial, que abandonou tudo que tinha em outro país e veio pro Brasil, pra São Paulo especificamente. Ok? I had to endure my English to interview this fucking guy. Ok? This guy left Hogwarts to come to here. And he is Mr. Harry Potter. It's Harry Potter. Hi, hello. How are you? Oh, ok. Thank you very much. It's an honor for me to be here. Oh, very welcome to my house. You guys too. Thank you, ok. They keep having fogging there and they're having to blow in the hundred. Thank you very much. Yeah, yeah. Nice house. Thank you, thank you, thank you. Simple, but it's enough for me. Why Brazil? Oh, Brazil? Brazil is a special place. I love your beaches. Beaches. A lot of. A lot of. Yeah, beer. Do you like beer? I love beer. Thank you very much. This Brazilian beer is way more tasteful than... Please? Cheers. Cheers. Ok. Oh, yeah, it's very good. Look, Harry. We, from Brazil, I bring you a present. You know? Yeah. You like presents? Yes. Yes, I like presents. Yeah. Now, it's a moment I'll be waiting for. This is for you, man. Oh! Yeah. Oh, man. Oh, the Oriental Magic Show. Magic Show. 21 magics. You can show there. You can show there. Show our present to Mr. Harry Potter. Amazing! Thank you, thank you. Oh, it's like Hogwarts. Like Hogwarts. Like Hogwarts. Now, we're talking about Hogwarts, man. And... What's happening? What's happening with Hogwarts, Gina and everybody? It's... It's a little bit difficult for me. Make a time. Make a time. Gina is in London. Yeah, my boy. My first son. We... We had a fight. What? Jealous. Yeah, she couldn't take more of the fans. All the photographers and press around the house. She's the love of my life. Really? She's the love of my life. I love her very much. I... I'm a little bit bad. So... I'm not sure... You're annoying the Brazilian girls. The great bad... No, no. I don't... I don't go out too much. Why not? I like being home and watching... television... Did you born in July? Yes. Yes. So do I. We are cancer. Oh, man! Yeah. I like brothers now. I like brothers. Yeah. But... I... I... I think that sometimes... You go out. To drink something. Or to dance. No? Never. I go out... Like a bar or eat something. Drink beer. Or buy beer. What about caipirinha? Have you tried? Yeah. Once or twice. It's good. It's nice. It's nice. I prefer... Pumpkin juice. We... Do... Do you got drank? No. Never. Never. Is there some magic for this? To not get drank? Yes. Yeah. Do drink. Don't drink. That's advice. Bad advice. If you don't want to get drank... Don't drink. Harry Potter, man. Harry Potter, guys. Talk about Hogwarts. How was that? Oh, man. Do you prefer to talk this in Portuguese? Can you do it? Yeah, yeah, yeah. Prefer it. Of course I prefer it. Oh, my English is not so good. Okay. Yeah, break my wall. Oh, no. Come on. Yeah, you can touch it. Oh, really? It's a Brazilian wall. Oh, no. Come on. Yeah, yeah. It looks like a Japanese. Yeah, the wall is in Liberdade. Oh, God. I thought it was bigger, right? Oh. Man, speak Portuguese, please. Speak Portuguese. Olá. Sensacional. Tá legal meu português? Tá perfeito. Tá? Tá melhor do que muita gente. Tá? Você prefere? Posso falar espanhol também? Não, não, não. Português tá bom? Português tá ótimo. Tá ótimo. Português tá ótimo. Essa varinha você comprou na Liberdade. Cara, eu comprei na Liberdade. Agora não lembro. Tinha um japonês, um chinês lá vendendo, falando que era quase igual a Londres. A minha quebrou, né? Então... E eu quebrei a outra, né? A varinha das varinhas. Como foi essa... Quebrar a varinha? Ela tem um... É como se fosse um xodó. Na verdade ela quebrou, né? Naquela guerra, a minha varinha que eu ganhei, né? Do senhor Oliver. Sim, sim. E depois quando eu percebi que eu tinha a varinha das varinhas, eu vi que ia ser uma exceção de saco. O Bonnie já veio com o olho gordo pra cima. Eu falei, não, não vou. Já tô cansado. Um pouco cansado disso. Já... Tá demais. Eu quero que você fale sobre... Por que deixar Hogwarts além das brigas com a Gina? Teve alguma coisa pra atipular com amigos ou com inimigos? O que aconteceu? Depois que a gente derrotou o Voldemort, eu voltei pra Hogwarts, me formei e queria me tornar uma aurora. A aurora, pra quem não sabe, é pra quem luta contra os bruxos das trevas. Só que depois que a gente derrotou o Voldemort, todo mundo ficou com medo do caralho de lutar contra mim, né? Então não tem mais este mais bruxo das trevas em Londres. Ou Hogwarts. Você tá brincando? Tem, cara. Aí você fica difícil, porque você se prepara pra ser uma coisa e como você vê, você não pode ser. Colava isso aí que começa a faltar dinheiro, né? É um paradoxo então, porque você venceu o mal e perdeu o emprego. Exatamente, né? Eu fiz bem para os outros e mal pra mim. Hoje eu tenho tantas saudades daquele filha da puta que vai vir pro caralho, né? Mas vou te falar uma coisa, aqui no Brasil tem alguns sem vergonhas, alguns filhas da puta também. Ah, eu vejo, né? Eu leio jornais, mas tem coisa que nem mágica ajuda, né? É isso aí, tem coisa que nem mágica ajuda a gente. É difícil. Triste. E a Gina, a Gina é chocolate, acho que começou a brigar depois disso, eu não tô em prensa. Tem perguntinha aqui, pessoal. O sexo com a Gina, como é? Espetacular. Sério, é espetacular. É mágica? É mágica. Eu faço amor, né? Eu não faço sexo. Eu faço amor com ela. Harry Potter não é conta de fada, entendeu? É vida real. Isso é vida real. Briga com a mulher. É foda, cara. Mas você sente falta de sexo? Aqui no Brasil já deu pra sair com algumas pirigueiras? Ah, não, não. Eu sou fiel, o que que é isso? Não. Eu queria um bar infantil lá no Rio, mas só pra conhecer, né? Você ganha? É, não. 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 Mas é por isso que eu fico em casa, né? Não sou muito descolado, né? Inglês, gosto de tomar um chazinho. Entendi. Eu fico tranquilo. Entendi. Eu não gosto. Pô, eu passei sete anos, cara. Sete anos corre o meu olho no meu pé. Pra quem viu nos filmes, é isso até a J.K. Rony retratou muito bem, né? Sete anos dando em cima de mim e o Rony chorando toda noite. Ah, que eu gosto dela. Vamos ver a perguntinha. O Rony é gay. Ah, tem quem goste de pessoas, né? Acredito que ele goste da Hermione, mas... É estranho. É estranho. É estranho, né? Agora a Hermione ficou um filé. Tá? Ficou... Puta, que ideia. Eu imagino, né? Pô, o Rony pedia pra não ficar, agora ela fica uma puta dessa delícia e ele é casado com ela, né? Ah, se sou eu, fala pra Gina. Vá, Gina. Vá. A mínima coisa que eu podia fazer era comer a irmã dele, né? Vamos falar sobre uma coisa triste? Sim? Seus tios. Cara, meus tios, eu vou te falar uma coisa. Não são aqueles monstros, né? Que criatratou meu filho. Até me dava bem, meu irmão, a gente até... Eu ainda se falo com ele, que precisa de um pouco de dinheiro também. Ainda sobrou uma coisa que meus pais não deixaram. Pô, é, não. Eu também não passei fome, não era tão mágoa, igual que botaram aquele ator viadinho pra mim fazer. Mas aquele quartinho embaixo da escada, não era tão apertado, não fedia. Dava pra viver bem até. Não foi tão... Eu preferia Hogwarts, né? Aquele aconchego, aquele puta castelo. Não, deve ser demais. Deve ser demais. É um filho do caralho, mas era gostoso. Alguma curiosidade de Hogwarts? Uma história que ninguém soube? Bastidores ali? Pô, deixa eu ver. Ah, todo mundo sabe que o Dogger tava pegando a professora agora, né? Ah, aquele lá de... Era velhinha, mas a varinha ainda subia. Você tá brincando? Pô, esse aqui... Existe Viagra no mundo da mágica? Ah, existe mágica, né? Existe mágica. Você aí, velhinho, aqui brasileiro, que tá naquela fase, vai fazer um curso de mágica? Você tem dica alguma? Ah, a Londres tem vários, tá? Pra iniciante? Se você não recebeu a cartinha hoje em dia, dá pra dar um jeitinho, né? Um jeitinho brasileiro, como vocês dizem aqui. Um jeitinho brasileiro. Bom gente, não sai daí. Daqui a pouco a gente volta com o Mr. Harry Potter. Tchau, tchau. Tchau, tchau.